Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho falar um pouco mais sobre o Snyder Cut, mas hoje eu venho trazer um vídeo para tentar explicar uma das coisas mais interessantes que foram apresentadas nesse filme, que é a equação antivida e como ela se encaixa no plano de Darkseid para usar o Superman como um escravo, como um servo para continuar a sua jornada de destruição e dominação cósmica por todo o multiverso. E muita gente parece que não entendeu isso muito bem, achando que somente as caixas maternas seriam o foco principal de Darkseid, o lobo da estepe. Só que a equação antivida é algo muito maior e algo muito mais poderoso, e eu vou falar sobre tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. E se você está chegando agora que não conhecia o canal, já senta o raio ômega no botão inscrever-se no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre a cultura nerd. Mas muito bem, vamos lá. O que é essa tal equação antivida? Eu vou tentar resumir de forma muito simples para vocês entenderem. A equação antivida é como se fosse um fragmento místico que nele tem uma equação matemática que pode dar ao seu portador a habilidade de reestruturar, de remodelar todo o multiverso do jeito que quiser. E ela age de forma muito sinistra. O portador da equação antivida consegue sugar de qualquer forma de vida toda a sua esperança, todo o seu livre-arbítrio, e ele acaba se tornando praticamente um ser inanimado. E nos quadrinhos clássicos isso é muito bem explorado e traz a seguinte reflexão. Se você não é mais dono da sua liberdade, se você não é mais dono da sua vida, se você não tem mais nenhum poder de decisão, poderia você se considerar uma pessoa viva? Poderia se considerar um ser vivo? Esse conceito foi criado pelo gênio Jack Kirby em 1971, na revista Forever People. E lá a equação antivida é basicamente composta por uma fórmula matemática que incorpora vários elementos, como amor, alienação, culpa, ambição e autoestima. E quando decifrada, ela é capaz de tirar de qualquer um a vontade de viver. Mas é claro que os poderes se estendem muito mais além disso. Ele dá poderes para também reestruturar o universo. É como se fosse a manopla do infinito da Marvel. E tudo isso possivelmente seria explorado em Liga da Justiça 3, onde nós teríamos concretizado aquele pesadelo do Bruce Wayne, que aparece de forma espetacular no final de Snyder Cut, onde mostra que o Superman acabou se tornando realmente um servo de Darkseid, após a morte de Lois Lane. E o terceiro filme da Liga da Justiça também faria um gancho direto com Batman vs Superman, onde o Flash voltaria no tempo para avisar Bruce Wayne de que Lois Lane é a chave. E muita gente não entendeu essa cena em Batman vs Superman. Olha que universo incrível que o Zack Snyder estava tentando criar para os fãs da DC. E o que é muito legal nessa versão de Liga da Justiça de Zack Snyder é que ele conseguiu ampliar ainda mais esse universo. Eu realmente não esperava que ele fosse chegar com tanta profundidade ao ponto de falar da equação anti-vida. Eu achei que ficaria somente nas caixas maternas, mas isso me surpreendeu bastante. E ele criou toda a mitologia em torno da equação anti-vida, mostrando que ela estava impregnada nas raízes do nosso planeta. Algo sensacional. E o uso da equação anti-vida nesse filme esclarece todas as dúvidas que nós tínhamos, que foram mostradas lá em Batman vs Superman, de como o Superman acabou se tornando um servo de Darkseid. Agora faz todo sentido, galera. Olha só que coisa sensacional. E eu tenho certeza que quem assistiu os Nindercut e realmente é fã da DC, ficou com gostinho de quero mais, para realmente ver o confronto entre Darkseid e a Liga da Justiça. Será que aquele futuro iria se concretizar? Será que realmente teríamos um final apocalíptico? Ou nós teríamos Barry Allen voltando no tempo e dando aquele flashpoint? Dando aquele restart nesse universo e as coisas voltando de uma outra forma? Seria também uma jogada interessante para concluir com esse universo. Mas infelizmente nós não sabemos se terá ou não uma sequência de Liga da Justiça. Eu acho que a gente precisa esperar um tempo para Warner absorver o seu lucro, porque esse filme está vendendo pra caramba e já se provou que é um grande sucesso de público e crítica. Está com 97% de aprovação lá no Root & Tomatoes e tal. E esse filme ainda vai ser comentado por muitos e muitos anos. Não só pelo filme, mas por tudo que ele representa dentro da história da DC, dentro da história do cinema contemporâneo. Mas agora quero saber da opinião de vocês. Mas deixe aqui nos comentários o que você achou do Snyder Cut, o que você achou de usarem a equação antivida como um gancho para possíveis sequências desse universo. Mas comenta aí que eu vou responder a todos vocês. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima.